E aí, eu sou o Faro e o vídeo de hoje, galera, eu vou estar trazendo uma lista do que, na minha opinião, são os melhores personagens pra te iniciar no game do God of Genesis, tá? Vocês sabem que eu, particularmente, eu não uso o tier list pra nada, eu procuro saber a minha própria opinião usando os personagens na prática, tá? Pra que eu tenha uma opinião sobre eles, mas eu sei que ajuda bastante gente destacar alguns personagens, então eu vou estar trazendo aqui uma pequena luz pra vocês iniciarem bem aqui no God of Genesis, tá? E iniciando aqui, eu já vou falar sobre o primeiro personagem que eu acho que, na minha opinião, ele é top demais pra quem tá começando no game, vai ajudar muito no avanço da gameplay de vocês, tá? Que é o Drácula, eu vou mostrar aquele pra vocês, o Drácula, cara, ele é um tanker que linka os inimigos, é bem semelhante ali a Juni no Sensei, né? Ele reduz o dano do time e tem dano em área também, tá? Por isso que eu falei que ele é só semelhante, pra mim ele é até no kit dele bem melhor, tá? Ele é muito bom, cara, vocês vão ver que ele é top demais, se tu iniciou com o Drácula, cara, tu já começou muito bem defensivamente no game, ele dá uma sobrevivência pro time surreal, cara. Eu gostei bastante dele, inclusive eu tô com ele em uma outra conta que o inscrito me cedeu a conta dele aqui já, inclusive eu quero agradecer, mano, muito obrigado mesmo. Eu vou estar trazendo conteúdo aí com o teu Drácula pra que a gente possa ver e até trazer uma análise pra ele de tudo certinho, como ele funciona e tal e como é a melhor maneira de utilizar o personagem, tá? Sim, eu vou fazer análise dos personagens pra que vocês tenham um entendimento melhor sobre eles e consigam usar eles melhor, tá? O segundo personagem, cara, que na minha opinião ele é top demais, vou estar mostrando aqui pra vocês, mano, é a Merlin, cara. A Merlin, ela tem um dano em área contínuo absurdo, cara. Cada vez que tu usa uma habilidade em área com qualquer personagem que tu tenha no teu time, a Merlin vai atacar junto com aquele personagem que utilizou o dano em área. O A.O.E., cara, ela é muito top, mano, principalmente com essa questão do dano contínuo que ela acaba causando através de uma passiva que ela tem, que ela, como se perseguisse todo o dano em área, é isso que ela faz. Mano, muito top, um dano surreal, top demais, gostei muito dela, quero muito fazer um timezinho com ela, que eu falei pra vocês no vídeo anterior, né, no primeiro vídeo. Eu quero muito ela fazer um timezinho com ela, com o Drácula junto, eu acho que vai ser muito legal, ele tem uma parte defensiva muito boa e uma parte ofensiva também muito top, fora que o Drácula também tem um dano em área, então, né, os dois combam muito bem. O próximo personagem que eu vou falar pra vocês, ela é uma healer, que na minha opinião é a melhor healer que tem no game, tá? Vou mostrar aqui pra vocês ela, ó, a Isabelle, cara. A Isabelle, ela é muito top, ela é uma healer mesmo, ela tem um potencial de cura gigantesco, eu gostei muito dela, dentro dos healers que eu vi, que eu consegui utilizar, né, entre as variadas contas que eu fiz, ela foi a que eu mais gostei, ela tem um heal gigantesco, ela também tem uma parte de suporte muito boa, gostei demais dela, ela é muito top. A melhor healer, pra mim, ativa, né, sem ser na parte de suporte, a melhor healer ativa pra te deixar no teu time ali batalhando é ela, mano, ela é muito boa, na minha opinião, tá? Ela é top demais. Agora, eu vou falar de um dos personagens, bom, voltando aqui, lá, eu tive que dar aquele breve corte que eu tô tendo que dar em quase todo vídeo, né, mano, tá difícil de trabalhar aqui em casa, tá bem difícil mesmo, mas vamos lá. Tá, é, como eu tava falando ali, ela é uma assassina com um DPS gigantesco, um crítico excelente, eu tô topando a minha, tô gostando bastante dela, então bora falar agora do próximo personagem, que eu acho que é um início excelente, só que este personagem aqui, cara, eu acho que vocês, pelo menos aqui nessa versão do game, vocês não devem, é, procurar pegar ela em banner e coisas assim, tá, porque ela tem o evento próprio dela onde tu consegue pegar ela, que é a Lucifer, vou tá mostrando ela aqui pra vocês, cara, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Aqui, ó, a Lucifer, pra mim, cara, a Lucifer, como eu falei pra vocês, que vocês conseguem pegar ela de evento de servidor, de início de servidor, tá, é só vocês concluirem as tarefas ali, que vocês conseguem pegar ela, cara. Ela é uma assassina de dano individual com um potencial de hit kill, cara, ela é um monstro, mano, ela é muito forte, ela tem um dano individual, pra mim ela é o maior dano individual que tem no game atualmente, tá, fora que se ela mata, mano, é, se ela dá o hit kill ali, ela consegue pegar mais um ataque, então ela é braba demais, mano, ela é muito top. Sem mais, não tenho, não tenho o que falar, mano, ela é a assassina de dano individual, o personagem de dano individual com maior dano do game, na minha opinião, tá. Vamos falar agora a respeito de um outro personagem, que ela é um tanker e que eu achei ela sensacional, ela dá uma sobrevivência muito grande e ela é muito chata, cara, que é a Valkyrie. Mano, essa personagem aqui, ela é uma tanker que usa contra-ataque, ela é muito forte defensivamente, ela é muito chata, ela defende demais os companheiros dela, é muito chatinho de lidar com ela, tem que estourar ela ali logo, porque ela é muito, muito chata. O counter dela é muito chata, ela tem uma sobrevivência também muito grande, então é difícil de tu dar dano nessa criança aqui, ela é muito top, mano, eu gostei demais dela, mano, desse personagem aqui. Bom, esses são os seis personagens que, na minha opinião, vão te dar um destaque muito grande no início do jogo, vão facilitar a tua vida ali, a tua gameplay e tudo mais. Mas se vocês quiserem saber mais sobre os personagens, eu vou tá fazendo uma análise de cada um desses personagens individualmente, pra que vocês conheçam melhor aí os personagens, mas pra isso vocês sabem que eu preciso estudar mais sobre o jogo, cada um deles, cada um dos personagens, pra que eu possa trazer um conteúdo sobre eles que realmente vai ajudar vocês e não atrapalhar vocês mais ainda. Pra gente finalizar o videozinho aqui, mano, eu vou finalizar ele com um summonzinho, tá? Vou finalizar ele com um summonzinho já, aqui, cara, tu pega muito, muito card de summon aqui nesse jogo, cara, eu tô achando ele bem generoso, pelo menos o início do jogo, pra ele te dar bastante recurso, eu tô achando bem top. Então eu vou fazer um summonzinho aqui, ver se a gente consegue pegar algum personagem SSR, vai! Eu consigo pegar a Merlin aí, né, cara? Nunca se sabe, né, mano? Vamos ver. Ahn... Opa! Opa! Veio um SSR, hein, rapaziada? Quem será que veio? Deixa eu ver aqui. Veio o Fenrir, o Capitão Kid, Capitão Kid de novo, o Mikkelin. Noooosss! Eu vou poder upar o meu abi? Nossa, mano, eu vou poder upar o meu abi, cara. Nossa, eu não esperava que fosse ele, mano. Nossa, que top, cara. Deixa eu ver uma paradinha aqui, rapidão. Deixa eu vir no meu abi aqui. Cadê ele? Aqui, ó, tá aqui ele. Nossa, cara, eu posso evoluir, mano. Eu vou botar quatro estrelinhas no abi, fazer um time de gelo bolado, um DPS bolado. Nossa, cara, que delícia, ó. Quando vocês dão upgrade, né, no personagem de vocês, aumentam as estrelas, também dá upgrade nos talentos do personagem, ó. Isso é bem interessante, ó. Mais um upgrade em outro talento. Legal, né, cara? Legal, legal. E se eu botar ele pra cinco estrelas aqui, ó, ele passa a ser personagem de classificação UR, tá? Isso é muito top também, mano. É muito top, muito top, muito legal, cara. Tá bom, galera, eu vou finalizando aqui. Vocês viram aqui também, não é difícil de vocês conseguirem personagem de classificação SSR nesse jogo aqui. Ele é bem generoso, ele é bem legal. Na verdade, ele é um jogo assim que o Free to Play consegue jogar de boa mesmo, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do conteúdo, estão gostando e querem que eu traga mais conteúdos aqui do God of Genesis, cara. Análise de personagens, times, mais tutoriais de sistemas, de equipamentos, de como buildar personagens e tudo mais. Deixa o like aí e comenta qual tipo de vídeo que vocês querem que eu traga do God of Genesis. Se vocês querem que eu traga agora uma análise, vocês querem que eu traga talvez até um tutorial aí de como fazer o evento da Lucifer que tá aqui, ó. É esse eventozinho aqui, ó. Que é o desafio angelical, posso estar trazendo pra vocês também. Eu já tenho todos os sete dias liberados aqui e vou estar buscando pegar ela aqui também. Vocês podem ver que eu tô bem pertinho de pegar ela. Posso ajudar vocês também nesse evento aqui, caso vocês tenham dificuldade nele, tá? Posso trazer um vídeo a respeito dele também, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. É isso aí, valeu, falou e fui. Tchau, tchau. E aí